Interessante, você falou que você tem Pabllo com sua maior referência. Como é que é a tua relação com o Pabllo, já que você teve aquele problema de gravar música de outros artistas e depois a galera ia atrás? Já com o Pabllo você regravou várias músicas dele, né? Ninguém, nunca tomei nenhum strike de ninguém dele, graças a Deus. Eu só tomei três strikes, assim, e foram coisas que deu pra resolver. Foi coisa simples, né? Porque eu acho que foi um da Maia de Maraíza, um da Simone Mendes e esse da Mel Mel. Pra galera que não sabe, strike é quando tá o vídeo lá no YouTube que alguém vai lá e reivindica e derruba os vídeos. Reivindica e quer derrubar o canal, porque se você tomar uma certa quantidade de strikes, né? Você perde o canal. Três em um mês você perde. Então, só aconteceu esses aí. Na época eu, acho que eu fui uma das primeiras, quando todo mundo tava cantando O Erro Gostoso, eu me apaixonei pela música, você vem me buscar essa música. Eu botei ela no meu repertório logo. E aí, quando ela entrou com tudo nessa música, ela tá no meu strike, no meu canal, eu dei a filha de uma mãe. Aí eu, tá bom, eu peguei e tirei. Tirei a música e nem quis botar mais no repertório, nem quis fazer mais nada com a música. Inclusive, você também gravou a música agora recentemente com o Pablo, né? Sim, você falou dele. O Pablo é um querido. Eu acho muito massa essa nossa relação hoje. Ele me convidou pro aniversário dele, hein? Vou lá. Vai ser agora, em outubro. E aí, quando a gente se encontrava, e aí eu me declarava pra ele e tal, e ele cantou comigo lá no Maranhão, uma música dele. E aí eu convidei, vamos gravar a música comigo? Ele, vamos. Aí eu mandava várias músicas pra ele e nada. Não é essa ainda, Clecinha, não é essa ainda, não é essa ainda. Eu digo, não, vou ter paciência. Aí passou um ano, ele disse, é essa. Aí segurou mais uns meses, vamos gravar. A música é essa agora, então bora gravar. Aí esperei mais um tempo e deu certo. Gravamos, música linda, 2 milhões de visualizações no YouTube. O nome da música é Crise de Abandono. A galera quis ir lá pesquisar, vai lá dar uma olhadinha. Uma grande realização, tanto com ele como a Solange também. Eu gravei a gente do FBI. Todos os dois hoje são meus amigos. Maravilhosos. Eu tava agora também no aniversário da Sol. E eu me sinto muito feliz, né? Que aquela menina, aquela menina de areia branca que cantava lá, sonhava, ouvia eles ali num Discman, né? Eu ficava ouvindo eles num Discman, não via, não tinha DVD na época, né? E chegar hoje, gravar uma música, ter uma música com eles, poxa. A Mara Pavanelli também, na época eu tinha um Discman, eu ouvia a banda Tropicália. E aí eu gravei com ela também, que foi uma grande realização pra mim, ter gravado com ela também. Então eu tô muito feliz nessa questão aí. E aquela coisa de não precisou de ninguém, foi a nossa amizade. Cheguei, convidei, porque é muito difícil você fazer feat. Eu já tentei com vários cantores, até encontrando eles no camarim. Até amigos que estouram, e aí você vai lá, chama pra gravar uma música com você. Porque, na verdade, teve um que estourou, que eu já chamava ele há muito tempo, vamos gravar uma música junto? Antes dele estourar, e ele nunca teve tempo de gravar, nunca a gente se bateu. E aí ele estourou, graças a Deus, não gravamos, mas nós vamos gravar um dia. É muito difícil, por causa da agenda. Tchau, tchau.